Fala tropinha, bom dia Bom dia pra um, boa noite pra outros Boa tarde pra outros Depende do lugar que vocês estão vendo esse vídeo né Então galera, eu vou passar pra vocês aí Um vídeo que traz informações da nova atualização aí né Eu creio que muitos já viram esse vídeo aí Mas tem muita gente que não viu ainda Eu vou tá passando aí pro meu grupo aí do Free Fire aí E vou tá colocando no meu canal aí Você que não se inscreveu no meu canal aí Se inscreve aí, dá uma focinha aí, valeu? Tamo junto e é nóis Fui! Eu tava... Eu só tava checando o estúdio novo Vem aqui em Bermuda Remasterizado Como vocês viram aí né galera E ouviram também O Bermuda 2.0 Remasterizado né Está confirmado pela Kelly né Como ela falou no vídeo aí Eu vou repetir pra vocês ouvirem Ouvirem né Tá confirmado hein Vamos ver e ouvir de novo Bermuda Remasterizado Eu só tava checando o estúdio novo Vem aqui em Bermuda Remasterizado É galerinha Tá confirmado hein É vamos ver aí Como vai ser esse Bermuda Remasterizado né Já que no servidor avançado Veio É... 1GB né De memória Tomara que não venha tão pesado Pro nosso celularzinho né Simples né Pra quem tem iPhone aí de boa Mas pra quem tem um celularzinho simples Como eu ter um A10 Complicado né Vamos continuar vendo o vídeo aí galera Ver as novidades Da nova atualização Que chega amanhã Fala Free Fire Um salve Tropinha Não era pra vocês verem isso Mas... A bicha é bonitinha né galera Fala aí É bonitinha ela velho Na moral Já que estamos aqui Vector Akimbo A Vector é a nossa primeira arma Pra duas mãos Ela não tem mira E seus tiros dispersam bastante Mas de perto É devastação total Tá aí uma nova novidade aí galera Né Uma novidade nova É essa arma nova aí né A Vector E vai vir com esquinha hein Ela já chega simples Ela já chega simples pro jogo E já vai ter uma esquinha Pra galera tá equipando aí Né Pra ela ficar daquele jeito Jão E essa esquinha aí galera Vai vir uma Vai vir uma esquinha De arma né Que Já tá mostrando no vídeo aí Vai vir a esquinha dessa arma aí Da nova arma Vector né E vai vir a esquinha dessa arma também Viu A esquinha de roupa Viu Essa esquinha aí Dessa arma É de uma esquinha de roupa Que tá pra chegar também Que vai ser top hein Depois eu vou tentar colocar Num finalzinho aí Do vídeo aí Eu vou tentar colocar A imagem da esquinha Que eu consegui na Na rede social aí Através dos influenciadores né Eu vou colocar pra vocês A esquinha dessa arma aí viu A esquinha de roupa Dessa arma Que tem a combinação né Vem a esquinha De arma E vem a esquinha de roupa também Top zero hein Depois vocês vão ver pra frente aí Vamos continuar o vídeo Assistindo o vídeo aí Essa esquinha Essa arma aí galera Essa Vector aí Não tem mira viu Essa arma aí É pra tirar de perto Né E vai ser um estrago só Porque são duas armas né Haja munição também pra Pra Sustentar essa arma aí hein Mas Ela de perto Vai ser apelona hein Vamos continuar o vídeo aí galera Vamos ver A bonitinha da Kelly Vitelzinha da Kelly Conversar aí né Que é ela aqui Que é a jornalista Que traz a informação pra gente Vitor é a nossa primeira arma Pra duas mãos Ela não tem mira E seus tiros dispersam bastante Mas de perto É devastação total Espalhadeira toda hein Hein galera Espalhadeira não Espalhadeira toda Você viu o que ela falou né O tiro dela Dispersa bastante aí Se liga só Vitor é a nossa primeira arma Pra duas mãos Ela não tem mira E seus tiros dispersam bastante Mas de perto É devastação total Nós sabemos que as partidas Ranqueadas são especiais É nelas que choramos Gritamos E vibramos Na próxima atualização Tanto no Battle Royale Quanto no Contra Squad As ranqueadas estão de cara nova Pra você exibir as suas conquistas Está mais fácil de entender As estatísticas Exibir os seus resultados E colecionar as recompensas De temporada E sim Na temporada 4 De CS ranqueado Teremos a belíssima P90 dourada É galera A P90 dourada Está chegando aí Essa arma aí Foi melhorada Tá Vai vir com Um dano maior aí Né Vai aumentar O alcance dela também E Amanhã a gente tem que aprender Tudo sobre As novas funções aí As opções que vai ter Na primeira página do jogo aí Quando a gente entra Vai ter várias opções aí Que a gente vai Tá podendo Explorar Ver detalhes Da Da patente Da nossa jogabilidade Aquela coisa toda Né O chat também Vai estar tudo modificado A página está toda nova O jogo está todo mudado Galera Vamos continuar assistindo aí A prática Leva à perfeição Esse é o meu lema Pensando nisso Temos novidades Na ilha de treinamento Apresentamos As conchas de bermuda Colete-as treinando no tiro ao alvo Curtindo no rolê Ou amassando geral Na zona de combate Você poderá trocar as suas conchas Por Um minutinho Fogos de artifício Seja numa comemoração Ou até num encontro Tenha sempre cuidado Com fogos de artifício E Para comemorar o ano novo Free Fire Preparou uma surpresa Para o primeiro dia De 2021 Eu só estou avisando Para vocês Já irem se preparando Uhum É sério agora Vocês vão gostar De saber Que teremos um Treinamento dedicado A parede de gel A parede de gel É parte essencial Do jogo E o gelo agachado Garante muito Buia por aí É galera Vai ter uma É uma sala aí Especialmente Para a gente treinar A parede de gelo Que massa hein galera Para mim mesmo Vai ser top Porque eu não sei Colocar gelo Eita nóis E Gelo abaixado Não é para qualquer um No mobile não Então vai ser bom Essa sala aí Para a gente treinar Gelo aí Colocar gelo Agachado Vai ser top É bastante apelão Vai ter outro esquema Também Essa novidade Desse token Que a gente vai trocar Por fogos de artifício Uma novidade também Comemoração A virada do ano Vamos ver como vai ser Isso aí Que brisa Vamos continuar assistindo A pitelzinha Da Kelly Conversando E trazendo informações Para a gente Então bora treinar O que foi gatinho O que é isso Gatinho E esse portal aí Galera O que será O que vai ser E o que a Garena Pretende né Colocar Com esse portal aí O que vai acontecer Com esse portal No campo aí Porque eu estou sabendo Que ele vai estar no campo E Eu não sei Quando As pessoas Serem Ter ela se transportada Eu não sei Para onde vai Então É uma surpresa Também aí Da nova atualização Vamos ver Como vai ser isso Amanhã Tem uma skin De carro aí Galera Tem um carro Diferente Na verdade É um carro Diferente Uma espaçonave Sei lá O que é mesmo Que aparece no final Do vídeo aí O que será Será que vai vir Para o jogo Essa espaçonave aí Porque eu estou sabendo Que vai vir nitro Aí Para os carros Aí E tal Eu não sei né Só Vendo os detalhes Dos próximos capítulos Aí né galera Valeu Bengaluda pelão En essa extremo Se inscreve no canal Daquela focinha Tamo junto É nóis Vamos que vamos Se liguem só Será que vem Para o jogo Tropa Eu já fiquei sabendo Que vem É louco Fala a verdade Se liguem só Nessa espaçonave Que aparece No final Do vídeo Aí Valeu galera Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui Galera Eu vou deixar um vídeo Para vocês aqui Um bônus Zinho aí Para vocês Ficar atento Quanto ao passo De elite de dezembro O passo de elite De dezembro Veio com Um detalhezinho extra Uma premiação extra Como eu falei No início do vídeo Eu creio que muita gente Sabe desse Desse Essa premiação extra Desse passo de elite De dezembro Mas tem muita gente Também que não sabe Essa premiação extra Galera Está aqui No canto Superior Direito da tela Tem uma bolinha Parecendo um planeta Você clica nela Deixa eu ver Se vai aparecer Aqui para mim Como eu estou usando Dados móveis Não sei se vai aparecer Mas apareceu sim Aí você Aperta a setinha Aqui Direita Aí você vem Para essas recompensas Especiais Aqui do passo de elite Aí você vai Vai ver aqui Que tem Premiações Para vocês Que comprou O passo de elite De dezembro Você tem Você pode pegar 25 dima Para quem comprou O de novembro E o de dezembro Você tem um ticket De diamante E para quem comprou O de outubro De novembro De dezembro Tem 75 diamantes Então Se você comprou Os três passos Aí você vai pegar 100 dimas Né E mais um ticket De diamante Beleza É top hein galera Tem muita gente Que não sabe Aí para quem Não sabe É como eu também Não sabia Né É Tá aí A informação é válida Né E Você vai estar Pegando 100 dimas Aí pode estar Até comprando Um skin Aí Em alguns eventos De desconto Do Free Fire Beleza galera Comprando as caixinhas Também Que vale muito a pena Tá comprando as caixinhas Aí Nos eventos De desconto Aí Tá Então Tá aí Tá aí o bonuzinho Que eu quis deixar Para vocês E vamos que vamos Tomara que essa atualização Não venha pesada Que venha suave Para a gente continuar Jogando no nosso A10 No nosso celular Simples Não é isso Valeu galera Tamo junto Bengaluda Pelamos Né Só os treinos Inscreve no meu canal Aí dá uma focinha E É nóis Fui Tchau 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 Tchau